Bom dia, bom dia, meu nome é Rafael Aguiar e eu falo aqui da Porto Vans Diesel de Porto Alegre. E aí, Fabiano, bom dia. Bom dia. O que aconteceu com esse veículo aqui, com essa Fiat Toro? É, ela chegou hoje de manhã aqui com perda de força e acendendo a luz da injeção. Horas acende, horas apaga, volta a força e perde a força. E qual foi o diagnóstico? Filtro de partículas entupido. Ok, então pessoal, com o filtro de partículas entupido, ela vai passar nesse momento por uma limpeza de DPF. Existe um produto de manutenção preventiva e um produto de manutenção corretiva. Aqui a gente já deu uma olhada no aparelho e analisando a quantidade de fuligem, ela vai passar por uma manutenção corretiva. E depois dessa manutenção vai ser efetuada a troca de óleo do motor e o filtro lubrificante, trazendo tranquilidade para o produtor chegar no seu destino. Né, Fabiano? Sim. Com certeza. Então pessoal, Fiat Toro é aqui na Porto Vans Diesel de Porto Alegre. Aguardamos você. Fiat Toro é aqui na Porto Alegre.